Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal da Hashtag Programação. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai falar sobre BEM, que é a metodologia BEM. A gente vai entrar no detalhe do que é essa metodologia, o que ela ajuda, quais são os prós e contras e ao longo da sala a gente vê tudo sobre isso daí. Então, se quiser aprender, é só assistir até o final. Antes de a gente começar com esse conteúdo de metodologia BEM, alguns avisos e pedidos também. Primeiro, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho porque ajuda bastante a gente. E me deixe aqui nos comentários o que você está achando dessas aulas de HTML e CSS, que todos os vídeos de HTML e CSS tem poucos comentários. Eu não sei se vocês estão gostando, se não estão gostando, os temas que vocês querem assistir. Então, para agora o vídeo rapidinho, like, se inscreve e deixa nos comentários o que você está querendo ver para as próximas aulas, que eu sempre estou de olho nos comentários, mas vocês não estão comentando, então fica difícil. Mas, além disso, a gente tem alguns links aqui na descrição para ajudar vocês também. O primeiro link é sobre a nossa formação completa Frontend Impressionador. O segundo link fala sobre um mini curso gratuito de HTML e CSS para você dar os seus primeiros passos nessas linguagens. E também, o terceiro link são todos os arquivos que a gente está usando na aula de hoje para você poder baixar gratuitamente também e praticar aí da sua casa, da faculdade, do trabalho, não sei onde você está vendo isso daí. Dito isso, agora sim, bora começar com o nosso conteúdo de metodologia BEM. Beleza, vamos lá. O que é esse tal de BEM? Para que serve essa metodologia BEM? BEM é uma abreviação para Blocks, Elements e Modifiers. E essa metodologia é uma metodologia utilizada para nomear classes dentro do CSS. Vai falar, beleza, tem uma metodologia que funciona para nomear classes e quais são as utilidades dela. O principal foco dessa metodologia não vai ser para você usar num projetinho pequenininho que você está fazendo ali, ah, estou montando uma paginazinha, vou usar. Não. O grande foco da metodologia BEM é você ter uma estrutura para você nomear as suas classes CSS é para quando você está criando projetos maiores, mais robustos, que mais nenhuma pessoa está trabalhando. Ou mesmo se for uma pessoa, um projeto que exige um pouco mais de complexidade. Ele tem mais complexidade ali e ele exige coisinhas mais organizadas. E ter uma metodologia de nomenclatura ajuda muito isso. Na hora de você manter esse código, na hora de você tentar atualizar, na hora de outra pessoa tentar ler e entender o que está acontecendo. Então tudo isso vai deixando o seu código mais eficiente, lógico, quando você usa uma dessas metodologias. Dado esse contexto, vamos entender o que é esse tal de Blocks, Elements e Modifiers. E aqui eu deixei no Saiba Mais o link do próprio BEM, que é o getbank.com e ele está em inglês. Aí eu só peguei o exemplo que a gente tem aqui e traduzi para a gente falar um pouquinho ao longo dessa aula. Então vamos lá. O que são os Blocks? São entidades que têm significado sem depender de outros elementos. Então, em português, o próprio Bloco, que seria a tradução, o que é um Bloco? É algo, uma entidade ali, que ela funciona sozinha. Ela é independente, ela não depende de outros elementos. Por exemplo, o que seriam entidades que têm significado sozinhas ali, de forma independente? Um cabeçalho, o cabeçalho funciona ele sozinho. Um rodapé, ele funciona ele sozinho. Um formulário, eu posso colocar em qualquer canto da página. Ele funciona sozinho, ele não depende de outras coisas, ele não depende do resto da página. Um container, uma lista e por aí vai. Beleza, temos os blocos. E aí a gente vai entrar depois como a gente nomeia cada uma dessas coisas. Mas aqui a gente tem primeiro a explicação de cada um deles. Temos também os Elements, que seria o BE, e os Elements são os elementos. E o que é um elemento? Quando um Bloco é uma entidade independente, que ela funciona sozinha, o elemento, por sua vez, não. Ele é um elemento dependente. De quem? Do Bloco. Então, se o Bloco é independente, o elemento depende do Bloco. Ele sempre está ligado ao Bloco. Ele não funciona sozinho sem estar ligado àquele Bloco. Por exemplo, o que seriam exemplos de elementos? Um Link que está dentro do cabeçalho. O Link, você não pode jogar ele solto ali no meio da página. Ele depende daquele cabeçalho. Um Item de uma Lista. Lembra, a Lista é o nosso componente, o nosso Bloco ali que funciona de uma forma independente. O Item dessa Lista depende da Lista. Um Formulário. O Formulário eu posso jogar ele ao longo da página. O Input sozinho, ele fica solto. Ele precisa fazer parte daquele Bloco. E, por último, o M do Bem se dá para Modifiers, que seriam modificadores. Aqui eu coloquei modificador ou modificadores. O que é um modificador? É algo que vai apontar uma mudança, tanto na aparência ou no comportamento daquele elemento ou daquele Bloco. Como assim? Por exemplo, eu tenho esse cabeçalho. Esse meu cabeçalho vai estar aberto ou ele vai estar fechado? Eu estou dizendo um comportamento, um estado dele. Eu tenho o meu formulário. Esse meu formulário vai ser escuro ou vai ser claro? O meu link do cabeçalho, ele vai ser sublinhado ou não vai ser sublinhado? O Item de uma Lista vai ter aquele marcador de item de lista ou não? O meu Input do formulário vai ser grande ou pequeno? Então, tudo isso que eu estou comentando aqui são modificadores daquele elemento. Eu tenho o meu elemento padrão e eu tenho classes que vão fazer o quê? Vão modificar esse meu elemento. Ah, eu tenho o meu botão, que é o meu elemento padrãozão ali. Agora eu vou ter um botão grande, um botão pequeno, um botão amarelo, um botão vermelho e eu posso ter classes para isso. Então, recapitulando. Blocks, Elements e Modifiers são as três grandes estruturas que a gente vai ter ali dentro na metodologia Bem, que eu já trouxe ali os grandes benefícios. É de você ter um código mais eficiente, um código mais legível e que evita erros, obviamente, e também mais mantenível. E sim, essa palavra existe, mas é um código que é fácil de você manter ele no longo prazo. Beleza. Vamos entrar aqui no nosso VS Code para a gente entender isso daí como exemplo. A gente já viu que são blocos, elementos e modificadores, mas como é que eu me refiro a isso? Então, por exemplo, aqui eu vou ter o meu cabeçalho e a minha barra de navegação. Dentro dessa minha barra de navegação, eu vou colocar alguns links. Por exemplo, A, e aqui eu vou multiplicar por cinco, que significa que eu quero cinco linkzinhos. A, Href. Beleza. E aqui eu vou colocar, vou deixar até sem link cada um deles, mas posso colocar, por exemplo, deixa eu dar um Ctrl S para ele jogar ali para baixo. Fazer tipo o cabeçalho da Hashtag Treinamentos. Curso de Excel, curso de Python, curso de Power BI. A gente tem que colocar o de HTML e CSS também, né? Curso de HTML e CSS, curso de Java, JavaScript, Ctrl S. Beleza, está tudo lá bonitinho. Quando eu venho para cá, está tudo ali na minha barra de navegação. Vamos dar uma leve formatada nisso daqui. Vou chegar aqui no meu style.css e eu tenho que linkar ele aqui. Link style.css. Beleza. Nav, vou colocar ele como um display flex e eu quero dar um gap entre esses elementos de 10 pixels. E o flex padrão é de linha. Então, já dei um espaçamento ali entre eles. Show de bola. Quero fazer agora com que eles não fiquem aqui, que eles fiquem lá no final. A gente vai lá no justify content and, ou flex and. Aí jogou todo mundo lá para o finalzinho. Vou adicionar um padding. Padding, 10 pixels. Vou aumentar isso aqui para 15. Beleza, já temos uma mini barra de navegação aqui em cima com todos esses meus elementos. Agora, como é que a gente introduziria essa nomenclatura, essa metodologia de nomenclatura de classes para essa minha barra de navegação, por exemplo? Vamos tentar entender. O que é o meu bloco? O meu bloco é a minha barra de navegação. É o meu próprio nave. Como é que eu faço com a nomenclatura de blocos? Eu simplesmente coloco o nome do bloco ali. Então, seria class nave. Ctrl S. Beleza. Esse daqui é o meu bloco. Show de bola. Por quê? Ele funciona de forma independente. Ele não depende de nada na minha página. Coloquei ele ali. Ele funciona sozinho. Posso puxar ele dessa página e jogar em outra. Um bloco funciona muito como um componente, que é algo independente ali. Beleza. Quais são os meus elementos que dependem desse meu bloco? Os meus links que eu tenho aqui. E nesse caso, eu só tenho os links. Mas, por exemplo, eu poderia ter uma logo também da hashtag. Vamos lá. www.treinamentos.com Que a gente rouba logo da hashtag aqui. Botão direito. Copiar endereço da imagem. Aqui. O cabeçalho que eu tinha comentado com vocês. Mas vamos colocar lá também. IMG. SRC. Ctrl V. Ctrl S. Tá lá. Logo da hashtag. Vou ter que mexer um pouquinho na formatação. Align Items Center. Que agora tá todo mundo centralizado aqui. Bonitinho. E outra coisa que eu vou fazer. Juntar todo mundo aqui dentro de uma div. E deixar a imagem solta. Por que eu vou fazer isso? Eu vou colocar a imagem num canto. E os links no outro. Porque eles estão dentro de uma div. É a sua imagem. Uma div. Aí eu consigo usar o Justify Content Space Between. Diego, você andou muito aí na parte de flex pra exemplificar o negócio? Ó. Tem aula inteira de flex aqui. E mais de uma aqui no canal. Então, ó. Pedir pro pessoal deixar nos cards. Acessa lá que você vai entender tudo que tá aqui. Porque o foco dessa aula não é isso. É a parte da metodologia bem. Beleza. Então, ó. O que eu tinha falado. Div. Ctrl V. Ctrl S. E aí eu vou chegar aqui, ó. E eu vou colocar Justify Content Space Between. Agora eu vou ter uma logo no cantinho. O resto ali no outro canto. Como agora eu tenho que os meus elementos não fazem parte desse daqui. Esse meu display flex tem que vir pra cá também. E o meu Align Items. Não. Aqui eu já resolvo todo o meu problema. Beleza. Já tá tudo certinho do jeito que ele deveria estar. Então, onde é que a gente tava? Nomeei o meu bloco. Ainda faltam os meus elementos. Quais são os meus elementos? A minha logo. Que é uma logo da barra de navegação. Não é uma logo aleatória. Os links. Também os meus links da barra de navegação. Como é que eu nomeio um elemento? E lembra. Ele sempre depende de quem? Do bloco. Então, como ele depende do bloco, eu vou ter o bloco no nome dessa classe. Então, ó. Essa minha imagem, qual vai ser a classe dela? Nave, underline, underline, que se refere a um elemento. E aí eu coloco logo. Imagem, algo que se refira a logo, que é um elemento de quem? Do meu bloco. Beleza. Aqui eu já vi como ele está dependente ali. Aqui eu poderia ter um elemento também. Mas, por enquanto, eu não preciso nomear esse daqui. Mas todas essas classes, sim. Como é que eu vou nomear todos esses links? De uma vez só. Porque fazer isso várias vezes vai ser bem chato. Cliquei. Apertei no alt no teclado. Cliquei. Alt está segurado. Cliquei. Cliquei. E cliquei. Repara que agora eu tenho cinco cursores. Espaço. Ele vai fazer em todos eles. Aí eu vou colocar class, tab. E eu vou colocar nave, underline, underline, link. Ctrl S. Está lá tudo bonitinho. Então, eu tenho nave, underline, underline, logo. Nave, underline, underline, link. Show de bola. Meu bloco. Separador de elementos são dois underlines. Show de bola. E, por fim, o que a gente vai ter? Como é que eu separo os meus modificadores? Então, por exemplo, se eu tenho um link que é diferente. Que vai ser o meu link realçado. Que vai ser o de Excel, por exemplo. Que eu quero dar um foco. Não, vou dar um foco no HTML e CSS. Que vai ser muito melhor. Como é que eu faço isso? Eu repito tudo. Nave, link. Por que eu vou repetir tudo? Porque eu estou falando do meu elemento. Se eu estivesse pegando um modificador do meu bloco. Aí eu faria algo específico só do bloco. Mas como eu quero elemento. Eu nunca coloco só o elemento. Eu coloco o meu elemento ali dentro do bloco. Beleza. E como é que eu coloco o meu modificador? Traço, traço. Realce. Então, o que eu tenho aqui? O elemento link dentro do bloco nave. Com um modificador de realce. Show de bola. E aí eu consigo trazer isso agora lá para o meu CSS. Para a gente mexer isso da melhor forma possível. E aqui, por exemplo, eu poderia colocar. Isso aqui pode ser tanto uma div quanto uma ul. Que seria uma unordered list. Que seria uma lista propriamente. Até o mais certo é fazer uma ul. Mas aqui foi só para a gente exemplificar. A classe aqui seria nave e o elemento que seria lista. Ctrl S. Aí você vai perguntar. Diego, mas aí esses daqui não seriam lista, underline, underline, link? Não. A metodologia bem nunca vai te dar a hierarquia direitinho do que tem. Ou, por exemplo, lista, opa, lista, underline, link. Não. Você nunca vai ter essa hierarquia certinha. Você vai ter sempre dentro do elemento. Qual é o elemento e qual é o seu bloco. A parte independente e a parte dependente. Mas você nunca vai ter hierarquia direitinho. E no modificador, como eu falei. A gente pode fazer o modificador da navegação. Mas a gente pode... Do elemento, desculpa. Ou a gente pode fazer o modificador aqui direto no nosso bloco. Por exemplo, light. Que seria de light e dark. Que seria o modo escuro e o modo claro. Beleza. Agora é só a gente trazer isso aqui para cá. Aí a gente usaria o ponto nave ao invés do elemento. Aqui a gente usaria ponto nave lista. E a gente teria o ponto nave link. E a gente pode colocar, por exemplo, text decoration none. Que ele tira o underline. E o color a gente coloca para herdar. Então ele vai pegar a cor padrão ao invés daquela cor que tinha ali no outro. Ah, mas aí nem parece que é um link. Beleza. Mas aí a gente está só mudando coisas ali no link. Posso colocar font weight 600. Que ele vai ficar um mínimo ali. Já fica mais negrito. E a gente vai mudando. Vai fazendo várias coisas. Mas só mostrando que a gente pode selecionar especificamente esses elementos com a metodologia que a gente criou. Beleza. E por fim a gente tem o modificador. O nave link. E aqui a gente tem o realce. Que a gente pode colocar um color. Vamos ver se esse brown vai ficar legal. Brown. Que aí ele tem o realce. Beleza. Já tem o realce. E além disso o text decoration dele vai ser o underline. Então o meu realce está lá direitinho. Agora dá uma olhada nesse CSS e me diz o quão legível isso daqui está. Você consegue bater o olho e falar pô aqui eu tenho uma navegação. Uma lista da navegação. Um link da navegação. E um modificador do link da navegação. Então olha como fica mais fácil. Isso que a gente está escrevendo CSS puro. E a gente ainda poderia escrever a metodologia bem dentro de um pré-processador. Como por exemplo o SAIS. Que é o CSS com superpoderes basicamente. E se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre SAIS. Deixe aqui nos comentários que aí eu gravo um vídeo de SAIS para vocês. Mas o que eu estou mencionando no SAIS? Que no SAIS inclusive você nem precisaria repetir o nave. Eu poderia escrever um dentro do outro. Naquele modelo que a gente tem de CSS alinhado. Tem vídeo também sobre isso no canal. De nesting, de CSS, nesting. Mas no SAIS a gente consegue fazer isso até para não escrever a mesma coisa. Ele fica repetindo ali para a gente e fica bem eficiente. Então trouxe aqui para vocês nessa aula um pouco sobre a metodologia bem. As vantagens que tem e a grande desvantagem que o pessoal comenta é que a metodologia bem vai te fazer escrever mais código. E aí se você estiver no CSS cru, realmente você vai escrever mais coisa. Por quê? Você vai ter aqui repetindo o nome várias vezes e ele vai ficando grande. Mas ele fica muito legível, compreensível. A manutenção dele a longo prazo é muito melhor. Ele é muito robusto para projetos maiores. E também tem algo que é muito importante que você sempre tem é especificidade baixíssima. Então você não fica concatenando seletores ali para aumentar a especificidade. E isso daqui por si só é um benefício bem grande porque você não precisa ficar aumentando a especificidade para passar por cima de uma regra. Porque você sempre tem especificidade bem baixa quando você está usando a metodologia bem. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa nos comentários. Lembra de deixar like no vídeo, clicar para se inscrever no canal e clicar no sininho. E te vejo na próxima aula.